Mais um vídeo aqui do Grande Siena aqui com o porta-malas fazendo zoada, desde já te convido a conhecer o nosso canal se você gostar do conteúdo, se puder se inscrever aí para ajudar a divulgação do canal, deixa o seu like, ativa o sininho aí para as notificações, as próximas notificações chegarem mais rápido para você. Então pessoal, esse carro aqui nós trocamos aqui, invertemos essa chave aqui, a trava da porta, porta-malas, também colocamos aqui, lubrificamos essa fechadura, lubrificamos e a zoada persistia pessoal, ainda tentamos ver se era, soltamos o banco lá traseiro, invertemos tudo, apertamos coisa e resolvemos soltar aqui o forro e agora, por fim, apertar os parafusos da lanterna traseira, apertar também esse parafuso aqui, apertar os parafusos do para-choque, ao qual segura o para-choque de cima e nós identificamos isso aqui, é essa zoada daqui que está nos incomodando quando o carro está andando, veja que zoada, insuportável, isso quando o carro está andando, nós estamos dirigindo, nós escutamos aquele toque, 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 no porta-malas, já levantamos banco, já fomos ver se era o cinto, a fivela do cinto e não achamos nada e agora resolvemos apertar os parafusos e identificamos essa zoada. nós vamos estar prendendo tudo aqui, vamos estar apertando todos os parafusos, fixando essa pecinha aqui que é o conector aqui das lâmpadas, com certeza vai parar a zoada do toque, toque, nos próximos vídeos nós vamos estar mostrando a vocês, falando sobre alguma coisa desse vídeo, grande abraço, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.